É isso aí, aliás, um abraço a todo mundo que ainda tá mandando mensagem pra gente aqui. Tá rolando a bola! Rodada 2 da LNF 2022, Minas e Tubarão! Nessa linda arena do Minas Tênis Clube. Já pisando na bola aqui. Guegué, hein? Eu acho que o Minas fez a pegadinha com a gente. Primeiro chute pra fora. Quem vai circulando com ela é o João Lucas. Time leve do Minas, enquadra. Maia, recebe do Igor num 2 lindo pela ala esquerda. Que passe sensacional! Pega, aliás, com o pé direito, salvo o Gustavo. Que linda jogada do Minas! Bela jogada do Minas agora, né? Tá surtindo efeito em relação a essa bola. Você pode mandar mensagem pra cá pelo Twitter, hashtag LNF 2022. Belo giro, bonito chute, Gustavo pegou. Falando do nosso amigo, do blog do Sandro, né? O Sandro Gonçalves, que teve um AVC aí no sábado. Oh, meu Deus! Infelizmente aí, e a família tá fazendo o Vaquinha. Eu comento já já sobre isso. Legal. Faz uma defesa o Sandro, a primeira defesa do jogo efetiva, a primeira finalização em gol do Tubarão. Pra trás, olha aí o gol! Caçapa! Gol! Do Minas! Luiz abre a lata do Tubarão na bola parada. Alex, 1 a 0 pro Minas. Tô gostando da atuação do Minas, né? Tá bem mais ofensivo que em relação ao jogo passado. Treze minutos pro intervalo. Quase metade já do primeiro tempo, ó, passando rapidinho. Vitinho. Travado. Boa marcação do Tubarão, olha aí o pico do rabisco no goleiro. Falta para o Tubarão bater. Vem pancada de trás, hein? O Júlio explodindo ali no goleiro, bateu a mão na frente. O Anderson. Trabalha o Minas com o Ribeirão, erra o passe, olha aí a batida pro gol! Ela passa à esquerda do Anderson com muito perigo, Marinho! Eu acho que o Perinho vai ter muita dificuldade em relação a isso, né? Não tinha jeito, não recebia não. Eles choravam pra fazer essa jogada. E fazia muito bem. Grande Sandrinho. Aquele abraço, belo chute de fora. Anderson pulou, arbitragem conferiu o escanteio. Anderson, lá de longe, veio por cima. 40 por 20, né, amigo? Schaeffer tirou. Minas tenta sair. Demora um pouco. Boa bola, grande jogada. Linha de fundo, Igor! Escanteio. Ribeirão pediu num dois! Passa à esquerda do Gustavo. Que pancada! Que pancada! Que belo chute, mas eu gosto do Minas dessa forma, mais agudo, né? Jogada em pivô simples e objetiva. Chegando à reta final do primeiro tempo em Minas. 1x0 pro time da casa. Vai rodando a bola, gastando tempo. Anderson, pede alguém lá embaixo. Bola lá no tumulto, Gustavo! E essa bola era pro Samuel. Bola rolando. Segundo tempo de Minas e Tubarão. 1x0 pro time Minas tenista. Luiz já avança pra tentar bater a primeira. Pra fazer que nem o Capa fez na quarta-feira, mas essa parou no Gustavo. Bela jogada do Luiz. Lá do bola pro Minas. Alex. Novamente Alex. Um, dois. Errou! Anderson salvou! Que lugar pra errar um passo, hein? É, tá tentando sair no quatro em linha ali, né? Uma jogada... É uma movimentação onde constrói, né? Essa bola até nas costas. Mas se não... Passar da linha da marcação, ela fica complicada. Inversão. Luiz. Pro Anderson. Pancadão por cima. O Anderson se abaixou um pouquinho essa bola, hein? Teve desvio, né? O Gustavo pegou. Sobe a marcação. Outra vez o Tubarão. Não passou o Vitinho. Não passa também, Daniel. Daniel Alves ganhou. Bateu! Na trave! No travessão! Primeira bola na trave com muito perigo, Daniel. Lutou, lutou bastante ali pela posse de bola. Acabou sobrando pra ele. Ficou de pé. Bateu forte. Três e cinco. Vitinho. Anderson bateu pra frente. Achou ali o Maia. Voltou. O chute do Gagué Caçapa! E gol! Gol! Do Minas! Igor amplia uma pancada de pé esquerdo. Veja de novo. Na ligação do goleiro, o Maia ajeitou. O Igor ajeita também. Traz a bola na esquerda e manda na gaveta no ângulo do goleiro. Mas hoje, o Minas abriu, na troca por um quilo de alimento não perecível, os ingressos pro jogo. Ih! Ih! Mirou a gaveta, acabou errando o alvo. O João Lucas. O pessoal mira na coruja, viu, Fabinho? A finalização é só coruja, mas assim, o Tubarão precisa encaixar melhor o seu ataque agora. Duio. É pra pé o Tubarão. Bela finta, bola de bico pra fora! Na jogada individual, o Rabisco tá aí pra isso. O nome já diz tudo, né? Luiz, olha que bola! Divide o goleiro, o Gustavo sai em cima. Tá nas mãos certas, viu? Alex, olha o goleiro! O Gustavo meteu fora. Eu concordo com você plenamente, que o Tubarão sentiu, sentiu muito, não consegue nem reagir na partida. Tubarão tentando uma reação. Tem tempo ainda. 2 a 0. Mete na frente, o Rabisco botou na área, tirou o zagueiro, tirou de qualquer jeito o beck lá. João Lucas salvou. Vem o Tubarão. 2 a 0, tentativa ainda. Do empate tem muito jogo, só que errou na saída. Gustavo, ela entrou! Gol! Do Minas! Amplia a vantagem, o time de Belo Horizonte, numa falha da saída. O Gustavo deu no pé do João Lucas. Bateu o Guégué! O Gustavo desviou, a bola foi pro fundo no gol! Que vacilo! O Guégué, 17, faz 3 a 0 pro Minas. Rabisco tem outro lateral. Sempre trabalhando ali. De lá pra cá, daqui pra lá. Moura, partiu entre linhas. Pelo meio não tem espaço. Girou bonito! Daniel Alves, a quadra acabou. Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show! Bola direto! Gustavo mete fora! Vai tocando bola o Tubarão. E o Minas deixando tocar. Aí tudo bem. Moura errou o passe. Bola batida pro gol por cima. E assim, Dó, se não tiver velocidade, vai lá, Dó. Olha aí, mais um gol. Gustavo opera o milagre! Que defesa maravilhosa no chute do João Lucas. Abriu o espacate e sentiu o Gustavo. Que defesa! Belíssima defesa. Bola mais à esquerda do Rabisco. Minas vai forçando, né? O time do Tubarão. Ah, erra! A bola sem goleiro! Pra fora! Anderson novamente provando que é um desafogo dessa equipe mineira, hein? E que finta do Maia! Aliás, do João Lucas. Ele errou. Tá de frente. O passe errado do Tubarão. Tá cansado do time, hein? Contra-ataque. Maia! Que finta! Que bola! Errou! Sobrou! E o chute do Ribeirão vai pra fora! Começa a abusar o Minas! Mas aí essa errada aí foi... Essa é a segunda pra trás, né? Mas o mundo entrega o taco facilmente. Porque agora, se ele faz o passe ali, isso é um goleiro. Ele teria que sair na bola. Daria aquela bela tranquilizada e vem mais. Vem mais. O Gustavo faz a defesa porque ele saiu mal. Deu pra trás a bola novamente. Moura vai tentar bater. Não tem mais espaço. Ele volta. Começa de novo a batida na entrada da área. Contra-ataque. Dois contra um. Sem goleiro. Cavadinha. Vai voltando. Moura. Bola batida. Na rede. Pelo lado de fora. Olha aí de novo a cavadinha. Na verdade foi um chute de chapa. Tava protegido daquele lado ali. com o Duio. Bola no fundo. Recuperação. O balão do Ribeirão. Por cima. Vai ser zerado o cronômetro. Vai terminar em Belo Horizonte. Uma grande vitória do Minas com autoridade em casa. A primeira da LNF diante do seu torcedor. Zerado o cronômetro. Fim de papo. Três para o Minas. Zero para o Tubarão. Para lá de justo, Fabinho. Sem dúvida. Fez o dever em casa. Fim de papo. 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 Fim de papo.